Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma sobremesa de abacaxi, gente, que fica maravilhosa. Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações pra sempre estar chegando os vídeos pra vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Em um liquidificador vou começar colocando dois pacotes de gelatina de abacaxi, 200ml de água quente, tampa e bate por um minutinho. Eu não abri, gente, porque deu a impressão que ia espirrar tudo aqui pra fora e não ia ser legal, né? Depois de bater, coloca duas caixinhas de creme de leite, tampa e bate por quatro minutinhos. Já bateu bem. Bom, gente, aqui eu já tenho uma forma comum mesmo, gente, tá? Ela tem 20cm. Vou estar despejando um pouco de óleo nessa forma e com o papel toalha nós vamos espalhar esse óleo. Pode ficar tranquilo que não vai ficar com gosto, tá, gente? É só pra poder desgrudar com mais facilidade depois. Quem não quiser pôr óleo também pode ser margarina sem sal, tá? Agora é só transferir pra forma. E leva na geladeira por três horinhas. Bom, gente, em uma panela aqui eu já tenho um abacaxi pérola picadinho. Ligo o fogo. Põe uma xícara de açúcar. E vamos misturar. Mistura o açúcar. E vai de vez em quando dando uma misturada no abacaxi, tá? Não precisa ficar toda hora mexendo não, tá? Bom, gente, como vocês podem ver, olha o tanto de água que vai juntar. Não faz mal, tá? Ele vai cozinhar com essa água e nós vamos ficar mexendo aqui até secar toda essa água, tá? Não faz mal que ela vai sumir toda, tá? Bom, gente, já tá começando a secar como vocês podem ver, ó. Já tá ficando pronto o nosso doce. Deixa secar mais um pouquinho, tá? Em uma vasilha eu vou colocar 400ml de água quente. Três envelopes de gelatina sabor abacaxi. Mistura bem. E põe 200ml de água fria. Mistura. E reserva. A nossa gelatina já endureceu. Agora eu vou tá colocando aqui o nosso abacaxi, tá? Vai colocando e espalhando bem. E agora é só ir colocando a nossa outra gelatina aos poucos. Vai colocando devagarzinho, sem pressa, tá? Prontinho, já terminei de colocar tudo. Agora é só voltar lá na geladeira por mais duas horinhas. Ou até que você perceba que ficou bem firminho, tá? Bom, gente, a nossa gelatina já ficou pronta. Ficou bem firminha. Agora eu vou tá passando a faquinha na lateral pra tá soltando, tá? Passa no meio também. E agora é só virar pra desenformar. Dá umas balançadinhas. Olha só isso, gente. Olha que lindona que ficou a nossa gelatina. Bom, gente, agora eu vou tá tirando um pedaço dessa delícia pra vocês tá vendo bem de pertinho. Olha só isso de pertinho pra vocês, gente. Bom, gente, agora chegou a parte boa de mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha só isso, gente. Olha a consistência como fica. Fica uma delícia, gente. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.